Ator espanhol é acusado de envenenar tia da esposa para pegar herança. O ator espanhol Luiz Lorenzo, de 61 anos, e sua esposa, Arancha Palomino, foram presos na última quarta-feira, 25, em Rivas Vácea, Madrid, na Espanha. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para a notícia. A dupla é suspeita de assassinar Maria Isabel Soares Arias, de 85 anos, tia da mulher. As informações são do jornal O Globo. De acordo com os investigadores, o casal planejou o crime para herdar os bens da Isosa. Maria Isabel era proprietária de vários imóveis na região das Austúrias. Segundo a imprensa local, Arancha convidou a tia para passar um tempo em sua casal, mas um irmão dela estranhou quando o casal não permitia o contato. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas, compras, online nós, temos seis lojas, parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir. Magalu Jorge Rafaela, Lojas Americana, Amazon, Submarino, Sou Barato, Shoptime. Link logo, abaixo. Da descrição, boas, compras. Sem poder falar com a irmã, foi registrada uma ocorrência por desaparecimento. Agentes da polícia, que investigam homicídios, foram até o local, mas Lorenzo e Arancha afirmaram que a entrada só seria permitida com ordem judicial. Na primeira autópsia, foi dado que a idosa morreu de causas naturais. Uma segunda avaliação foi feita nos restos mortais da tia e autoridades encontraram alto teor de substâncias que lhe causaram uma morte por envenenamento. Gostou do conteúdo? Apesar do crime, o casal foi liberado nesta sexta-feira, 27, por um tribunal de Arganda del Rey. A soltura foi feita após uma audiência diante do juiz local.